Estamos voltando para o Brasil. Começa agora a nossa volta para o Brasil. Definitiva? Você assiste até o final para saber. E a gente vai contar tudo para vocês como é voar de KLM do Porto para o Brasil. Será que vale a pena? Vamos descobrir. A gente vai para o Rio de Janeiro. Eu vou falar tudo como é esse voar com criança. Até já. Já não gostei do horário. 5 horas da manhã. A gente saiu às duas de casa. O horário é bem grave. E está embarcando às quatro. Chegamos na Holanda às 8h40 e depois meio-dia e às 40h vamos para o Brasil. Não acaba barato. É o melhor voo. Tchau, até já. Chegamos no avião. O menino já está dormindo. Você vai caminando o voo. Será que vai para a Holanda ou no Brasil? No Brasil eu estou com muito espaço. Acho que 8 horas também. Está acordado na loja. O que é ele? É Zumbi? Belezinha? Dá pra gente chegar ali no Centrim? Já no estendezinho? Seria bom, né? Agora a gente fica 4 horas aqui no aeroporto Até o próximo voo Dá pra ir, dá pra ir Muda missão Vou sim, vou sim O voo foi tranquilo Só que a gente tá com um sono muito grande Porque agora são 7h40 da manhã 2h40 de voo E agora a gente fará 4h Para o próximo voo Para o voo curto Eu curti o serviço de bordo Gostou? Gostei Café da manhãzinho Pão com ovo e queijo Café com leite Pois é Um muffinzinho Muito bom, muito bom Coisa que não há muito tempo Loja de criança De brinquedo Muito fofo, gente Olha Olha que bonitinho Esse aeroporto É uma tentação Olha isso Encontrei um lugar para deitar aqui no aeroporto Agora eu tô dormindo Ai, que sono E o Igor tá editando o vídeo E tá roubando uma música Quero saber aqui Se mais alguém tem problema de trombose Todo voo Acima de 4h Eu tenho que me aplicar uma injeção É mais humano que eu não aplicava Porque eu não voava para longe E acabei de fazer Dói muito Não gosto Mas é bom, né? Porque pelo menos assim Tem o que fazer Para quem tem esse tipo de doença Ou pode ter algum problema E não vai ter Vai Não vai tocar? Ficou com vergonha? Eu esqueci Eu sabia, eu esqueci Toca outro Eu não sei tocar nada Não sei nem dar no rio Você sabe, eu tô avói a música Eu tô avói a música É, minha avói a música Eu sei cantar Eu não sei tocar Vambora Toca ali Vamos Será que vai ter necessário? Será que vai ter kit de criança? Eu já voei pela Torx E eles daram tanta coisa legal A app quando eu vim Tinha, mas não deu Porque tinha pouco Não ia ter para todos os tempos Vamos ver aqui Curiosa Que coisa E agora a gente está indo Que legal hein? Que legal hein? Isso aqui é para colar na mala Na mochila Mamãe depois vai botar Isso aqui é para bordar Isso aqui vai ser para segurar a sua próxima garrafinha d'água Olha para mim Olha para mim Isso vai ficar para o papai Isso vai ficar para o papai Isso aqui Muito legal Para a gente botar na nossa mala De viagem Não Eu só vou botar isso na minha Tá bom Isso é na mala de equipamento Papai está mais feliz do que o filho O meu O meu Eu estou mais feliz do que o papai Tá ele só vai guardar filho Para não cair e não esquecer Toma papai Bota aqui então Pronto O nosso almoço Saladinha E aqui tem que ir Eu tenho que ir para montar uma salada O meu é um Para ir para o papai E eu Eu fico com a sua salada Não é uma paz Então vou abrir para vocês Vamos para a comida Não Tá olhando para a canela Não 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 Cadê Mostra que você sabe comer sozinha O que eu quero ver O meu é um fraco e um barbecue Aqui é um legumes e arrozinho Muito bem E pronto Chegamos no Rio de Janeiro Que bom meu amor Agora chega um pouquinho mais para a direita Para se alguém quiser passar Vem para cá Vamos É Tá feliz? Tá feliz? Sim Doido para ver os avós? Vai 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 Cuidado Essa foi a nossa ida de férias para o Brasil com a KLM Nós passamos por Ilha Grande em Angra dos Reis Voltamos a um paraíso querido chamado Arraial do Cabo E conhecemos um lugar bonito No Mato Grosso do Sul Para saber mais e acompanhar as nossas viagens O link das playlists está aqui embaixo na descrição desse vídeo Então se inscreva no canal Clica no joinha E fique por dentro de tudo o que acontece aqui no canal Nas terças-feiras você tem vídeos completos das nossas viagens pelo mundo Nas quintas-feiras vídeos curtinhos do que está por vir E falando de Portugal As quartas-feiras Cris indica em Braga E domingo um pouquinho da nossa rotina nos nossos vlogs de domingo Beijos e até a próxima Beijos e até a próxima Tchau